E aí, pessoal? Beleza? Muito bom. Esse mesmo é 8h80. Ou não aparece minha cabeça, ou aparece um pedaço dela. Porque o computador está na estatura certa do quadro, como vocês estão vendo aí. E aí, como está essa quarentena aí? Vocês aí, está tudo tranquilo aí? Elisa, Eduarda, Edizia? Está indo, né? Está indo, né? Pronto. Ontem eu tinha começado a aula. Está certo? Tem mais gente de outras turmas. Terceiro A. Só tem a menina. Acho que era a Tamires, que era do TCC. Ontem não. Foi quarta. Aí, eu fiquei para terminar o assunto, sabe? Vai ficar muita coisa num dia só. Aí, eu vou terminar hoje o assunto que é para terminar. Eu queria aqui vocês, vou até deixar por escrito para quem entrar. Assim, se puder, se tiver espaço no celular, né? Está lá o GeoGebra. Ele é muito bom para a gente ver gráficos. Eu pretendo ver com ele aí para mostrar para você alguns gráficos. Está certo? É GeoGebra. Vamos botar no papo aqui, ó. Para usar o Geometria Analítica. Ele é muito bom. Aí, ó. É um app, né? Como vocês costumam falar. Ele é gratuito. Hello, Tio Zosma. Hello. Olha. Tudo bom? Tudo. Cadê o resto pessoal, meu Deus? Então, como eu estava falando aí, ó. Para todos aí, ó. Gostaria muito que você instalasse aí o GeoGebra, tá certo? Ele é um aplicativo gratuito, gráfico. Tá certo? Um app, como vocês dizem, né? E é muito útil para a gente estar usando aqui e no dia a dia das aulas da gente. Tá certo? E ele vai ser muito bom ter uma visualização de como funciona o gráfico, o comportamento dos gráficos. Tá certo? Ótimo. É... Beleza. Vou dar mais uns cinco minutinhos aí, que é o tempo que a galera chega. Será que vai vir mais gente? Porque hoje tem live, né? Tem que ter mais tarde, né? Deve ter, né? Eu acho que sim. Ah, beleza. Tem oito horas, né? Hum? Oito horas. Tem que dar tempo ter aula. A aula vai aprender que eu pretendo ser rápido, sabe? Eu pretendo ser mais breve, eu tava gastando muito tempo, sabe? Aí eu tô sendo mais breve, é melhor dar mais aulas com menos tempo do que uma aula com muito tempo. Acabo desgastando muito. Oito horas. Oito horas. Oito horas. Oi, Elízia! Tô falando contigo, hein? No WhatsApp. Em o que? Tô falando contigo no WhatsApp. Oi, Elízia! Eu fiz certo aqui, a Amanda me deu o link Tá certo aí, né? Tá Pronto Fabrício Deu uma pausazinha, mas é um negócio bem breve aqui Tá certo? Ok Vou ver aqui Já mandou, já para os Alunos representantes, né? Ah, eu acredito que vai entrar mais Alunos Esse live Está sendo transmitido pelo YouTube, é? É Já botou isso aí? Não, eu estou Gravando no meu, né? Para mandar para a Manuela Só que aqui está o YouTube, né? O YouTube está sendo transmitido ao vivo Não, então foi ela que Já postou, já Já postou, não foi? Beleza Se quiser, já começa, então Ah, Manu Foi Manu mesmo É Eu vou tirar a minha câmera E vou botar os slides logo Tá bom? É, bota E Vou começar a aula agora Daqui a pouco Tá bom? Vou aqui rapidinho Boa tarde aí a todos que estão me acompanhando aí no YouTube Tá certo, gente? Sou Josmar, professor do Frey Vou me apresentar daqui a pouco Estou aqui no aquecimento Algumas considerações Vou aqui rapidinho e já volto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigada. 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 Pronto? Pois bem, gente, meu nome é, como todos sabem, professor Josmar. Vou até botar para gravar aqui, como vocês estão vendo. Está certo? Pode estar gravando já, né? E vou dar início a esta aula, está certo? No caso, a continuação da aula anterior que nós vimos sobre posições relativas entre duas retas, no plano cartesiano. Vimos como as duas retas são paralelas, está certo? E agora nós vamos ver quando duas retas são concorrentes, está bom? Aqui. Pois é isso. Mas o que são essas retas concorrentes, está certo? Então, no decorrer da aula de hoje, nós vamos ver o conceito dela, está certo? O que são retas concorrentes, né? E vamos ver algumas aplicações, né? Isso como, por exemplo, aqui. Podemos aplicar no nosso dia a dia, isso aí. Quem aqui não gosta de comer um sanduíche gostoso, né? Todo mundo aqui gosta, não é isso? Sanduíche de frango, para quem gosta. Um sanduíche de saladas, né? Mas o que é que tem a ver a aula de hoje com esse sanduíche, professor? O que é que tem a ver a aula de hoje com a culinária? Estou falando de geometria analítica, né? O que é que a aula de hoje tem a ver? Pois bem, no decorrer da nossa aula, uma das coisas que nós vamos ver é essa relação. O que é que a geometria, né? Ela tem a ver com essa aplicação no dia a dia, né? Então, vamos aprender também sobre isso. Espero que essa aula seja bastante proveitosa, está certo? Para todos, né? Mais uma vez, meu nome é Josmar Barbosa, para os que estão chegando agora. Professor do Frei Caneca, de matemática. Está bom, gente? Então, vamos lá. Mãe está pedindo para tu ir lá em casa, ajudar ela na mudança. Vê só, pessoal. Mãe está pedindo para tu ir lá em casa para ajudar ela na mudança. Antes de começar, eu gostaria que todos desligassem o microfone. Tá bom? Eu mesmo faço aqui. Pronto. Estou desativando o som de todos e quando alguém for fazer alguma pergunta... Assim, eu vou desativar o som das pessoas. Quando alguém for fazer uma pergunta, levanta a mão. Tem uma opçãozinha aí de levantar a mão, tá bom? Pronto. Então, se alguém tiver alguma dúvida, está certo? Vocês falam aí. Tem três pontinhas aí. Levantem a mão, está certo? E eu vou saber, tá bom? Então, vamos lá para a aula. Está certo? Oi, Elias. Fala, Elias. Estava só testando. Testando, né? Ah, beleza. Deu certo aí, Elias? Pronto. Cadê? Então, quem mais aí? Não bate-papo. Deixa eu ver se tem alguém. Pronto. Beleza, Elias. Aí você levanta a mão, tá bom? E eu vou responder. Pronto. Deixa eu ver aqui. Tranquilo. Então, vamos lá. Vamos começar a aula. Agora, feitos os testes, né? Agora é fato, de verdade. Vamos começar a aula de geometria analítica. Posições relativas entre duas retas. Pronto, pessoal. Mais uma vez, boa tarde, né? Nós vamos ver aqui as posições relativas de duas retas. Vimos na aula anterior que as retas, elas podem ser ou paralelas, né? Quando os coeficientes angulares são iguais ou concorrentes, né? Quando os coeficientes angulares, eles são diferentes, né? Então, assim, essas retas concorrentes, elas podem ser divididas em duas partes, né? Retas perpendiculares e retas oblíquas, né? O que são essas retas perpendiculares? O que são essas retas oblíquas, né? Então, no decorrer da nossa aula, nós vamos ver a diferença entre elas duas e vamos ver também a importância, né? Agora há pouco eu citei, fiz uma pergunta aqui, né? Quem aqui que não gosta de comer um bom sanduíche, né? De frango, sanduíche de salada, né? Para quem gosta. Então, assim, mas o que tem a ver essa aula com esse sanduíche? Como é que nós podemos aplicar numa situação dessa? Se é para mim, para alguém que tem alguma loja, tá certo? Então, no decorrer da aula, nós vamos ver o resultado e como nós podemos fazer essas aplicações, tá certo? Pois bem, gente, então como eu estou dando continuação, eu vou começar perpendiculares pelo item 3, tá certo? Aqui seria o item 4. 3 e 4. Vou até fazer o ajuste aqui, tá certo? Já se má? Tá travando aí, meu? Não, porque eu fiz o ajuste aqui. Pronto, retas perpendiculares, tá certo? O que são retas perpendiculares? As retas perpendiculares são retas que têm coeficientes angulares diferentes. Elas são outra característica, se intersectam no mesmo ponto, no mesmo ponto, e dão origem a quatro ângulos retos, né? Como nós sabemos, o ângulo reto tem 90 graus, tá certo? Mas por que elas têm coeficientes angulares diferentes, né? Porque, ó, ao observar aqui o gráfico, aqui tem um gráfico, exemplo, um gráfico que tem duas retas, e elas são concorrentes. Porque concorrentes concorrentes concorrem ou se encontram em um único ponto, tá certo? Esse ponto aqui, ó, eu chamei de P. Esse ponto pode ser chamado de A, B, C, o que for, tá certo? Quando tem um encontro dessas duas retas, sempre vai haver o quê? Um eixo X, que é o ponto do encontro do eixo X, e vai haver um ponto de encontro aqui, ó, no eixo Y. Alguns chamam de XP, X do ponto, ou YP, Y do ponto. Eu deixei XP por ser mais genérico, né? Que pode ser X do ponto, X1, X2, Y do ponto, Y1, Y2, e assim sucessivamente. Conforme nós podemos ver aqui, ó, o ângulo, são diferentes, né? Observamos que esse alfa aqui, ele é um acutângulo, é um ângulo menor que 90 graus. E beta, ele é um bitusângulo, é um ângulo maior que 90 graus. Então, até pelo gráfico aqui, observamos que eles são diferentes, tem medida diferente, diferentes, né? Ou seja, o ângulo alfa é diferente do ângulo beta. A tangente de alfa é diferente da tangente de beta. E quem é a tangente de alfa e a tangente de beta? A tangente do ângulo aqui, ó, é justamente, conforme nós vimos, o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular dessa reta R aqui, ó, ele é diferente do coeficiente angular da reta S, que a reta S está representada pelo ângulo alfa. Um detalhe importante que eu queria ver com vocês é o seguinte, ó, o ângulo, ele não merece, não, ó, desse lado de cá, não, ó, tá certo? Fechado, não. Ele é sempre medido daqui, do eixo X em diante. Então, daqui podemos ver que ele é assim, ó, ângulo beta, tá bom? E aqui, até aqui, ângulo alfa, tá certo? Então, por eles serem perpendiculares entre si, eles têm uma relação comum, né? Essa relação é que o produto delas, quando são perpendiculares, é igual a menos um. Então, repetindo, retas, elas, se não forem paralelas, são concorrentes. Mas o que são concorrentes? São retas, voltando, né, que têm o mesmo coeficiente angular diferente, se interceptam, ou se interceptam em um único ponto, e dão origem a quatro ângulos retos, tá bom? E têm uma propriedade em comum. Qual a relação que eles têm em comum? É que o produto entre essas retas é igual a menos um. Então, a reta R vai ser perpendicular a S, se e somente se, o produto delas é igual a menos um. Só pelo fato de eles terem esse produto aqui igual a menos um, já caracterizam a diferença entre elas, tá certo? Aqui eu citei alguns exemplos, né? Aí, talvez, você se pergunte, por que, professor, é igual a menos um, essas retas? Tá certo? Talvez, mas o que tem a ver? Por que é do nada, é do além? Não, existe um porquê. Eu vou demonstrar aqui agora, pra vocês, por que o produto entre elas é igual a menos um, tá bom? Eu vou tirar aqui. Pronto. E vou habilitar aqui a minha câmera. Vocês estão vendo um quadro aí? Tudo certo aí? Tudo ok? Tudo tranquilo, né? Pois bem. Então, eu vou lá. Vou explicar aqui pra vocês por que o produto entre elas dá menos um. Vou aqui, ó. Estou dividindo o quadro. Pronto. Vou fazer um gráficozinho bem simples aqui. Tá certo? Alguma dúvida, alguma pergunta, pode falar. Pode fazer, levantar a mão. Pode fazer. É. Tá certo. Aqui temos uma... Essa reta aqui, está certo? Um certo ângulo chamado alfa. Vou fazer outra reta perpendicular. Na ela. Essa reta eu vou chamar de... ... 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 Observe direito aí, está certo? Cadê? Alfa, R, beta, S. Então aqui, se eu tenho um ângulo chamado beta... ... 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 a soma desses dois ângulos tem que ser 180, tá bom? Então, se aqui é 80, aqui vai ser 100 graus, tá certo? Então, se aqui eu tenho um ângulo, esse ângulo aqui, que é o suplementar dele, é 180 graus menos esse ângulo aqui. Então, se aqui é o ângulo beta, esse aqui vai ser 180 menos o ângulo beta, tá certo? Olha o pequenininho aqui, ó. 180 menos beta. Por quê? Porque eu vou ter que fazer a relação entre eles dois para provar porque o ponto dele é menos 1. Então, outra coisa importante também, gente, que é no estudo dos ângulos que nós vemos, é que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, eu tenho esse ângulo aqui, chamado ângulo alfa, esse ângulo aqui que é 90, tá certo? E tem esse ângulo que é 180 menos beta. A soma desses três ângulos aqui tem que ser também 180 graus, tá certo? Eu estou só demonstrando. Talvez algumas coisas não fiquem muito claras para vocês, mas é bom dar uma revisada, tá bom? Para saber o porquê ele está fazendo esse passo a passo. Porque requer alguns conhecimentos prévios de triângulos, da geometria plana, tá bom? Aí, vê só, gente. Vou deixar aqui, ó, alfa menos beta. 180 graus. Ele está 180 do lado, 180 do outro. Então, eu posso cortar, ó, para simplificar os cálculos, tá certo? Então, eu tenho o quê, ó? Que alfa menos beta mais 90 é igual a... Se ele for para cá, eu vou eliminar, é igual a zero, tá bom? Então, eu tenho o quê? Eu passo no beta do lado e lá, ó. Alfa mais 90 graus é igual a o ângulo beta. Então, o ângulo beta é igual a alfa mais 90 graus, tá certo? Uma relação. Vê só, gente. Então, se o ângulo beta é igual a isso aqui, então, eu posso fazer o seguinte, ó. Para que agora a tangente do ângulo beta vai ser igual a tangente de quem? Alfa mais 90. Mas quem é a tangente? Nós sabemos quem é a relação da tangente. A relação da tangente é o seno sobre o cosseno, tá certo? Do ângulo. Então, vai ser o seno desse ângulo aqui, alfa mais 90, sobre o cosseno desse ângulo, alfa mais 90, tá certo? Pronto. Então, nós já podemos trazer para aqui, ó. Tangente de beta vai ser igual a quem, ó. Gente, eu vou precisar também de uma relação de ângulos, tá certo? De soma do seno de A mais B e do cosseno de A mais B, tá certo? Vou botar aqui, ó, pequenininho. O seno da soma dos ângulos, Por exemplo, seno de A mais B é igual a seno de A, seno de B, mais seno de B, seno de A, cosseno de B. Mais seno de B, cosseno de A. Tá certo? E o cosseno de A mais B vai ser igual a cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Tá certo? Então, aqui, ó, para ser mais curto, depois eu explico a vocês com mais detalhes essas relações aqui trigonoméricas, tá bom? Então, vamos lá. Seno de A mais 90. Chamando A de A e B de 90 graus. Temos quem, ó? Seno de A vezes cosseno de 90 graus, tá certo? Vou botar aqui, ó. Mais seno de beta, seno de 90, cosseno de alfa. E para o cosseno? Cosseno de alfa, cosseno de alfa, vezes cosseno de 90 graus, tá certo? Menos seno de alfa, seno de 90 graus. Tá certo? Gente, eu vou ser mais direto, tá bom? Aqui, ó. Vamos lá. Seno de alfa, cosseno de 90 graus. O cosseno de 90 graus, gente, pelo ciclo trigonométrico, aqui, ó, aqui é o cosseno, aqui é o seno, o cosseno de 90 graus é igual a zero. Então, fica, ó, seno de alfa, vezes zero, tá certo? Já o seno de 90 graus vai ser um, ó, um, vezes cosseno de alfa, sobre cosseno de alfa, que eu não sei, vezes cosseno de 90, que é zero, menos o seno de alfa, cosseno de 90 graus, vai ser um, tá certo? Então, aqui, ó, quando zero modifica qualquer coisa, é igual a zero. Zero modifica qualquer coisa, é igual a zero. Então, ó, tangente de beta vai ser igual a cosseno, vezes um, cosseno de alfa, menos seno de alfa. Isso aqui, ó, cosseno sobre o seno, ele é o inverso da tangente, a tangente, né, de um ângulo, né, o seno sobre o cosseno, então, o cosseno sobre o seno, é igual ao inverso da tangente, tá certo? Mais, com menos, menos, 1 sobre tangente de alfa, tá certo? Então, aqui, ó, tangente de beta é igual a menos 1 sobre tangente de alfa. Fazendo a multiplicação, ao menos pelos extremos, temos o quê, ó, tangente de alfa, vezes tangente de beta. Tangente ou tangente de beta, vezes tangente de alfa, igual a quanto? Menos 1, tá certo? Mas, quem é a tangente do ângulo beta? Vai ser quem? A tangente do ângulo beta vai ser igual a quem? O coeficiente angular de S. Vou botar aqui, ó, da reta S. E a tangente de alfa, o coeficiente angular da reta R. que é representado por MR. Então, por isso que o produto entre elas é igual a menos 1. Ou seja, MR, que pode ser também que a ordem dos fatores não altera o produto, MR vezes MS igual a menos 1. Então, está aqui, ó, demonstrado, porque se eu tenho duas retas que concorrem num único ponto e elas formam 90 graus, elas têm coeficiente angular diferente e o produto desses coeficientes angulares é igual a quem? Menos 1. Tá certo? Vocês quiserem ver aí, ó, dar um print aí para depois dar uma assimilada. Requear alguns conhecimentos de trigonometria, conhecimento de geometria plana, tá certo? Mas o importante foi demonstrado, tá certo, gente? Para não ficar vaga assim, por que menos 1? Do nada do além? Não. Calma. Tem uma resposta. Tá certo? Tem um porquê das coisas. Matemática sempre é assim, sempre tem um porquê, né? Pronto. Então, deixa eu dar um print aí e assimilar. Qualquer dúvida, vocês falem. Vamos voltar para os nossos slides, tá certo? Então, é isso, ó. Então, tá entendido, né? Produto entre os coeficientes angulares igual a menos 1. Então, veja só, gente. Aqui eu citei, trouxe para vocês dois exemplos, tá certo? Aqui, ó, um equação, um equação, da reta R é igual a y igual a x menos 5. E da reta S, x mais y menos 7. Então, vê só. Para que nós possamos, para alguns que não assistiram a nossa aula, fazer essa relação de coeficiente angular e linear, em alguns casos, então é necessário nós deixarmos tudo na forma da equação reduzida. Mas, para deixar na forma de equação reduzida, é necessário o suficiente isolarmos o y, tá certo? Aqui, ó, na reta R já tá isolado. Então, eu sei que o coeficiente angular é o que multiplica 1, o x aqui, ó, 1x. Então, o coeficiente angular de R é 1. Agora, esse aqui está na forma de equação geral. então, eu vou isolar o y, passar para cá o x, tá positivo, vem negativo. E o seta negativo, fica positivo. Então, fica, ó, o coeficiente angular da reta S vai ser quem? Menos 1. O produto deles, 1 vezes menos 1, deu menos 1. Logo, eles são perpendiculares. Aqui tem o exemplo 2, ó. a reta R, 2y mais x menos 3 igual a 0. A reta S, y igual a 2x menos 1. A reta S, nós já sabemos quem é o coeficiente angular, né? O termo que multiplica x, que é 2. Aqui, ó, tá pequenininho, mas dá pra ver. Na reta R, não está, mas só nós isolarmos o y, ó. 2y igual, ó, menos x mais 3, que passa para o outro lado, trocando o sinal. Então, se o 2 está multiplicando, passa para cá dividindo, ó. Tá certo? Então, o coeficiente angular é o número que está multiplicando x. Quem é que está multiplicando x aqui, ó? Nesse caso, subterdidamente, é o menos 1, ó. Então, fica menos 1 sobre 2. Então, o coeficiente da reta R, nR, é menos 1 sobre 2. Agora, o produto dela vai dar menos 1? Vamos lá. 2 vezes menos 1 sobre 2. 2 vezes menos 1 mais com menos, menos. 2 vezes 1, 2 dividido por 2, 1. Deu menos 1. Então, se o coeficiente angular do seu produto dá menos 1, essas retas são perpendiculares. Tá certo, gente? Tranquilo aí? Pronto. Alguma dúvida? Posso continuar? Estão voindo, viu? Retas oblíquas, tá certo? O que são retas oblíquas? de forma semelhante às perpendiculares. Elas têm coeficiente angular diferente, ó, por ter ângulos diferentes, tá certo? Se interceptam, vou ter que interceptar, mas se interceptam em um único ponto, tá certo? Ou seja, só tem um ponto de encontro entre elas. E a única diferença para a perpendicular é que elas dão origem a dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. O que são ângulos agudos? São ângulos menores que 90 graus. Obtusos, maiores que 90. Observe aqui, ó, o que acontecem as duas retas, ó. Aqui, esse ângulo aqui é um ângulo que é menor que 90 graus, né? E esse aqui é um ângulo maior que 90 graus. Esse ângulo com esse são opostos pelos vértices também, ó. Então, dois ângulos agudos menor que 90 graus e dois ângulos aqui, ó, tá certo? Obtusos, né? Então, por eles serem diferentes, tem também coeficientes angulares diferentes. Então, só o fato de ter coeficientes angulares diferentes, eles são concorrentes ou oblíquas. Tem alguma relação entre esses ângulos? Tem relação a outro ângulo, mas entre si, não. Então, em qualquer questão, se tiver uma análise para nós fazermos e o produto dos coeficientes angulares não der menos um, então é só são oblíquas, tá certo? Se der menos um, é perpendicular, tá bom? Não vou entrar em detalhe, não, com relação do outro ângulo agora, não, tá bom? Vou ficar só nessa aqui, ó, tá certo? Para a gente ver que não tem uma igualdade como as retas perpendiculares, tá bom? Então, enfim, se tivermos duas retas e essas retas, os seus coeficientes angulares, eles forem diferentes, já sei que são concorrentes e não for menos um, oblíquas. Se der menos um, é perpendicular, tá bom? Agora, essas retas, gente, eu queria falar com vocês o seguinte, ó, eu estou mostrando aqui de forma gráfica, estou mostrando gráfica e de forma algébrica. para nós vermos essas retas, saber a relação entre elas, observe que aqui sempre tem quem, ó, duas retas, não é isso? De forma algébrica, gente, isso aqui que a gente está fazendo é um sistema, tá certo? De equação do primeiro grau. Isso aqui é um sistema de equação do primeiro grau que pode ser aplicado em várias circunstâncias, inclusive daquela do sanduíche que eu falei, sanduíche de salada, sanduíche de frango, que nós temos exemplo prático daqui lá. Tá certo? Então, para nós sabermos a relação entre essas retas, é a mesma coisa que amarmos um sistema de equação do primeiro grau, onde tem duas incógnitas, ou seja, dois números que eu quero encontrar, que é o x e o y. Tá certo, gente? Para ficar ciente. Aqui, ó, peguei um exemplo aqui, dessas retas, tá certo? Reta R, y igual a 3x, menos 5. O mr, ou seja, o coeficiente angular, é o número que multiplica o x, é quem? 3. E de s? Opa, não está na forma da equação reduzida. Então, vamos botar na forma da equação reduzida? Isola o y, sempre isolando o y. 3y igual a menos 2x mais 7, porque o menos vem para cá e o 7 muda de, mudando de posição, muda de sinal. E depois faço o quê? Divido tudo por 3, ó. Menos 2x sobre 3, mais 7 sobre 3. Tá certo? Então, quem é o coeficiente angular da reta S? Quem é que está multiplicando o x, ó? Menos 2t. Olha aqui, ó, menos 2t. Tá bom? Agora, vamos ver o produto deles, só por curiosidade. Eu já sei que são diferentes, são concorrentes. Agora, são concorrentes o quê? Perpendicular ou oblíquo? Vamos lá. Duas vezes menos 2 sobre 3. Aqui tem menos 2, mas não é. Menos 4 sobre 3, viu, gente? Que menos 4 sobre 3, ele é diferente de menos 1. Tá certo? Vou até dar uma corrigida aqui, ó. Então, menos 4 sobre 3, ele é diferente de menos 1. Então, por ser diferente de menos 1, tá certo? Então, eles já são o quê, ó? Eles são concorrentes, né? Por ser diferente de menos 1, não são perpendiculares, só são oblíquos. Vou botar aqui, fazer uma correção. volta a tela aí, que saiu a tela. Foi, eu tirei propositivamente para fazer uma correção aqui. Tá certo? Pronto, ó aqui, ó. Então, o produto vai dar quem? Vai dar menos 4 terços, que é diferente de menos 1. Então, por ser diferente, essas retas são oblíquas entre si, não são perpendiculares. Aqui, o exemplo 2, ó. R é igual a 4x mais 3y igual a 11. E S, 3x menos 2y igual a 4. Observe que não está nem na forma reduzida, nem na forma da equação geral. Mas é o quê? Um sistema, gente. vamos ver mais adiante, vamos ver mais adiante, como encontrar a solução desse sistema. E observe o seguinte, o ponto de encontro, ou seja, esse x aqui, dessas retas aqui, o ponto de encontro, é a solução do sistema de equação. Então, quando essas retas se encontram no ponto... A gente não está vendo tela não, nenhuma não, Vici. É o quê? A gente não está vendo tela nenhuma não. Ah, beleza. É porque faltou o compartilhamento aqui. Vici, aí eu estou saindo e vou transformar você em rosto e aí você verifica aí a live se está continuando, viu? Beleza. Ok, Manu, vai. Olha aqui, assim, como não estava... Vocês não estavam vendo, olha aqui, olha aqui, que para mim estava. A reta R igual a 3x menos 5, está certo? Com o eficiente angular, 3. A reta S não estava na forma da equação reduzida. Nós deixamos na forma da equação reduzida e vimos que o que está multiplicando o x é o menos 2 terços. Fazendo a multiplicação, vai dar menos 4 terços, que é diferente de menos 1. Ou se é diferente de menos 1, são perpendiculares. O exemplo 2 aqui, R é igual a 4x mais 3y igual a 11. 3x menos 2y igual a 4. Ela reta S. Então, uma outra forma de se achar o coeficiente angular é fazer uma uma formulazinha bem direta. O coeficiente angular vai ser sempre quem? De uma reta menos A sobre B. Então, da reta R, aqui, olha. Quem é? Deixa eu ver, alguém pediu para... Deixa eu ver, acho que alguém pediu para falar alguma coisa. deixa eu ver aqui. Pronto. Era só para dizer que agora apareceu, então posso continuar, né? Então, vê só, gente. Vamos lá. Então, o coeficiente angular de uma reta, ele pode ser obtido da seguinte forma, menos A sobre B de qualquer reta, tanto da reta S como da reta R. Então, quem é o A da reta R? R é o 4, então fica menos 4. Quem é o B? 3. Então, menos 4 sobre 3. Beleza. Perfeito. Então, o coeficiente angular da reta R é menos 4 terços. E da reta S? Também, menos A sobre B. Quem é o A da reta S? É o 3, fica menos 3. E o B da reta S é o menos 2. Menos 3 sobre menos 2, menos com menos mais, fica 3 meios, tá certo? Fazendo a multiplicação entre eles, vai dar o quê? Menos 4 vezes 3 vai dar menos 12 e 3 vezes 2 vai dar 6. Menos 12 dividido por 6 vai dar menos 2, que é diferente de menos 1. Logo, elas são oblíquas, não são perpendiculares. Para serem perpendiculares, lembrando, tem que ser o quê? Tem que ser o produto entre coeficientes angulares igual a menos 1. Então, vê só, gente. Conforme eu estava falando e vocês não estavam vendo, a solução desse sistema de equações, tá certo? É o ponto de encontro dessa reta aqui, tá certo? se elas são concorrentes, ela tem esse ponto de encontro. Este ponto de encontro, consequentemente, é justamente a solução da equação. É o x para o ponto e o y para o ponto, tá certo? É saber quem é o x do ponto e quem é o y, tá bom? Tá certo? Alguma dúvida? Então, vamos lá, então, para as aplicações, tá certo? Espera um pouquinho só. Vamos para os exemplos, tá certo? Pronto, aqui tem o exercício que nós vamos fazer, determinar os pontos comuns dos exemplos, dentro A e dentro B. Vamos lá, vamos fazer, eu vou fazer isso aí, letra A e letra B, tá certo? E os gráficos, eu pretendo ver os gráficos no geogétero, conforme eu falei para vocês, tá certo? Eu vou colocar aqui, olha, letra A, a reta R, 2x, 2y, mais x, menos, 3 igual a 0, tá certo? Reta S, y, igual a, 2x menos 1, tá bom? Então, vamos resolver essas questões, tá certo? Eu vou tirar aqui agora, para vocês prestaram atenção. Dê dois cliques na minha tela, que vocês vão ficar só comigo no quadro. Para os que estão usando o computador, basta clicar com o botão direito na minha imagem, e botar fixar vídeo. Aí, vocês vão ficar vendo o quadro. E tem algumas pessoas que têm dificuldades aqui no zoom, de deixar só na tela fixa, tá certo? Eu estou dando as instruções, tá bom? Então, vamos lá. Pronto. Olha aqui, vocês estão, está dando para ver aqui agora, né? Então, vê só, gente, um dos exemplos, tá certo? E os exercícios, para retas concorrentes, achar o ponto comum entre elas. Nós observamos o seguinte, ó, vamos supor que, se quiser, você vê a relação entre elas. Para ver a relação, basta isolar quem, ó? Basta isolar o y aqui, ó, fazendo isso aqui, ó. Isso aqui não está na forma da equação geral, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar essa reta r e vou isolar ele, para deixar nesse formato aqui, ó. 2y igual a menos x mais 3. Y será igual a quem? Menos x sobre 2 mais 3. Observe que, quem é o coeficiente angular da reta r aqui, ó? Eu sei que é 2. E da reta r? Aqui eu sei que tem quem aqui, ó? O menos 1, tá vendo? Por isso que o coeficiente angular, lá, ó, da reta r, reta s, 2. Reta r menos 1 sobre 2. São diferentes, tá certo? São diferentes. Agora, o produto entre esses coeficientes angular, vou até botar aqui, ó. mr igual a 2. ms, que é o coeficiente angular da reta s, isolando. Não, contrato, desculpa. ms igual a 2, aqui, ó. mr, quando eu isolei, encontrei menos 1 sobre 2. Então, o produto entre eles vai dar menos 1, vamos ver, ó. 2 vezes menos 1 sobre 2. A gente já viu já, só para confirmar, tá certo? Vai dar quem? Menos 1. Então, essas reta r em tese são perpendiculadas, tá certo? Porque o coeficiente angular deu menos 1. só voltando para fixar mais a linha, tá bom? Então, vê só, gente. Nós temos aqui um sistema de equação, tá certo? O macete para resolver esse sistema é o quê? É nós nos livrarmos de uma equação no formato de fração, tá certo? O que tem aquela caixão do MC é daquela confusãozinha. Então, mas neste caso aqui, se eu tenho um sistema de equação e já nos dá uma igualdade, então, o que a gente faz? Pega essa igualdade e joga na outra equação. Então, se aqui eu digo que o y é igual a 2x menos 1, então, eu vou pegar o y e vou jogar aqui, tá certo? Aí fica, duas vezes, vou pegar aqui, x menos 1 mais x menos 3 repetindo igual a zero. Tá certo? fazer propriedade distributiva, tá certo? 2 vezes x 2x 2 vezes 1 bota o menos, né? 2 mais x menos 3 igual a zero. Aliás, aqui é 2x, viu, gente? Desculpa. Aqui é, eu transferi aqui, ó, 2x menos 1. 2 vezes 2, 4x. Aqui tá certo. Tá bom? Agora vai, ó, vamos botar, deixar a letra aqui desse lado e números do lado e lá. 4x mais x, 5x. Tá certo? O 2 vai pra lá, eu posso até somar aqui, ó, menos 2, menos 3, vai dar menos 5. Passa pro outro lado, mais 5, ó. x vai ser quem? 5 sobre 5, que é igual a 1. Tá certo? Então, x é igual a 1. E pra saber o y, basta jogar aqui, substituir, ó, nessa equação. 2 vezes 1, menos 1. 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1 também. Então, meu ponto de encontro, o ponto P, vai ser quem? x1 e y1 também. Tá certo? Então, esse ponto de encontro é a solução do sistema de equações. Nós podemos ver aqui, ó, por exemplo, no GeoGebra. Deixa eu ver se vai dar pra gente ver aqui. Tô vendo aqui o GeoGebra pra vocês, todo mundo tá vendo? Eu vou botar aqui, ó, a reta R, R, 2y, mais x, menos 3, igual a 0. A reta S, dois pontos, y, igual a 2x menos 1. Se nós aumentarmos aqui, ó, GeoGebra, nós vamos ver, ó, Certo? E aí e aí Olha aqui, tá vendo? Aqui, o ponto de encontro das duas retas, tá certo? É o ponto X interseção 1 menos 1, conforme vocês estão vendo aqui. Tá bom? Só para a gente avernear a questão de confirmação. Tá certo, gente? Então, vamos agora para outra questão. Letra B. Alguma dúvida? Tudo certinho aí com vocês? Tudo tranquilo? Vamos para a letra B. Beleza. Valeu aí pelo retorno aí. Podem mandar até mensagem pelo papo aí que eu estou vendo aqui no Zoom. Vamos ver agora. Deixa eu ver aqui que está. Alguma dúvida aqui surgiu. Pronto, tranquilo. Vamos agora para outra questão. Então, reta R. Então, reta R. 4X menos... Mais 3Y. Você quer ler para B, gente? igual a 11. 3X menos 2Y, igual a 4. Tá certo, gente? Vou deixar aqui no quadro aqui, para vocês verem. Está dando para ver aí, né? Então, pessoal, nós temos aqui um sistema de equação, né? Nós vimos ali anteriormente, é os exemplos anteriores, que vimos os coeficientes angulares, né? Deu um pouco diferente dessa equação. Mas eles têm um ponto em comum, que são retas que são concorrentes, não é isso? Oblíquas. Tá certo? Então, veja só, gente. Para resolver essa questão, conforme eu sempre falo, eu sempre gosto de usar essa técnica de se livrar das frações. Nesse caso, se eu for isolar o Y aqui, vou ter que dividir depois tudo por menos 2. Vai ficar uma fração, tá certo? Então, tem um jeito mais simples para fazer esse tipo de questão, olha. Como é que é? Primeiro, eu tenho que ver uma incógnita que eu quero eliminar, para ficar mais fácil. Se aqui fosse mais Y menos Y, só bastava somar, fazer a operação. Porque mais Y menos Y, mais Y menos Y, dá para zero. Mas não é, tá certo? Então, eu tenho que deixar, por exemplo, aqui, um número. Múltiplo de 3 e 2, para que eu possa fazer essa adição. Agora, a pergunta não é por que, pessoal, se eu quero eliminar isso. Primeiro, porque eles estão com sinais contrários. A prioridade para eliminar são números que estão com sinais contrários. Tá certo, gente? Então, qual é o número, tá certo? Múltiplo de 3 e 2 aqui, mais perto, mais próximo dele. Como eles são primos, para saber, basta multiplicar. 3 vezes 2, 6. É 6. Então, se eu tiver aqui, gente, um 6Y e aqui menos 6Y, quando eu for somar, operacionar, eu vou eliminar. Mas como é que eu faço para que nessa equação aqui, que é a reta R, nessa equação tenha, fique 6, em cima e 6 embaixo. Para que aqui fique 6, eu preciso multiplicar por 2. Mas se eu multiplicar um só, essa igualdade não vai permanecer. Para que a igualdade permaneça, eu tenho que multiplicar tudo isso aqui por 2. A gente faz assim, multiplica. Tá certo? Tudo por 2. Tá bom? 2 vezes 4, 8X. Mais 2 vezes 3, 6Y. Igual a 2 vezes 11, 22. Tá certo? E aqui, qual o número que eu vou multiplicar por 2 para dar 6? Ou se eu tenho que multiplicar bem 6? Multiplico por 3. Então, eu vou ter que multiplicar tudo também, ó. 3 vezes 3, 9X. Menos 3 vezes 2, 3 vezes 4, 12. Então, eu encontrei a equação agora, no qual temos números aqui opostos, ó. Mais 6, menos 6, ó. Então, quando eu somar, quando eu aplicar a operação de soma ou operacionar, vou liminar. 8 mais 9, 17. Mais 6Y, menos 6Y, dá 0. Então, eu elimino, ó. E somo esse, ó. Vídeo 2 mais 12, 34. O 17 passa para lá, dividindo. É igual a 2. 34, dividindo por 17, tá 2. Pronto. Se X aqui é igual a 2, basta pegar o X e substituir qualquer equação. Como essa aqui tá mais simples, eu vou substituir nessa para achar o Y, tá bom? Vou pegar essa equação aqui, ó. 3X menos 2Y, igual a 4. Substituindo, ó. 3 vezes 2, menos 2Y, igual a 4. 3 vezes 2, 6. Menos 2Y, igual a 4. Menos 2Y, igual a 4, menos 6. Menos 4, menos 6, menos 2, ó. E aqui eu faço aquilo que eu falei ontem, ó. Pego menos 2 e divido por menos 2, logo direto. Porque além de dividir, eu divido por menos 1. Tá certo? Então, o Y vai ser quem? Vai dar... 1. Então, o ponto de encontro delas duas vai ser quem? O ponto de encontro. Vai ser um X, 2 e um Y, 1. Tá certo? É a solução do sistema. Tá certo, gente? Vindo lá no GeoGebra, ó. Podemos fazer aqui a equação dessas retas. Eu vou eliminar aqui. Vou botar lá para vocês verem. Pronto. Está todo mundo vendo aí o GeoGebra, né? Cadê? Apago. Apago. Vamos lá. Reta R. 4X mais 3Y igual a 11. Reta S. Eita. Falhou aqui. R. Pronto. Pensa a reta aí, ó. Reta S. 3X menos 2Y igual a 4. Veja aí, gente. Olha onde é que está o ponto de encontro, olha. Que é o que? Esse ponto de encontro, a solução do nosso problema. Está vendo? Pontos X2 e Y1. Está certo, gente? Tranquilo aí, rapaziada. E meninada. Tudo certo aí? Alguma dúvida? Crítica? Colocação? Não. 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 Pronto. Quer copiar o gráfico ou copiar aqui o quadro, Victor? Pronto. Copia aí. Então, copia. Dá um print, se for mais prático, para adiantar. Está certo? Dá um print na tela, e depois copia. Até o pior ficar gravado. Beleza. Vou adiantar, beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos para a segunda questão da aplicação. Segunda questão. Temos um gráfico aí. Considere as retas R e T. Escreva as equações das retas R e T. Está certo? E determine as coordenadas do ponto de interseção das retas R e T. Para escrever equações, nós já vimos em aulas passadas, nós temos vários métodos. Está bom? A gente aqui vendo a reta R e T, ela já tem os coeficientes lineares. Com isso, facilita. Está bom? Mas, assim, gente, eu, inclusive, estava trabalhando com um método mais prático. Talvez, com esses números grandes, ficam mais trabalhosos. Mas, com números pequenos, é toque e passa. Uma das formas práticas é aquele método que eu usei usando na minha turma, nas minhas turmas do terceiro C, que era um laelô e uma cruzada. A forma mais didática que eu tive. Podia ser um para lá, um para cá e cruza. Mas, nem todo mundo gosta de jogar. Quem gosta de jogar futebol, realmente, vai entender o que eu estou dizendo. Quem não gosta, para ser um negócio mais generalizado, usei o método laelô e uma cruzada. O método de Josimar. Tem esse método e tem o método mais tradicional, que eu vi falando. Está certo? A gente pode ver por esse laelô e uma cruzada. Como é que é isso? A gente consegue a equação geral, está certo? Aqui está pedindo, escreva as equações da reta. Não está dizendo se é reduzida ou geral, não. Então, o que eu deixar está valendo. Está entendendo? Então, pode ser. Eu posso deixar na equação geral, porque essa técnica bem simples são para equações gerais, está certo? E depois da equação geral, transforma na reduzida, faz o que for. Está entendendo? Então, e determinar as coordenadas do ponto de interseção das retas. Está certo? Então, pessoal, gente. Eu vou fazer que, talvez, alguns... Pode ser ideia para alguns, está certo? Não para todos, mas alguns podem querer. Usar essa técnica em algum momento. Eu vou tirar aqui. E vou mostrar. Esse gráfico aqui, vocês estão vendo que temos um ponto aqui. Um ponto da reta R. É quem? Um ponto. É ponto X0 e Y25. Não é isso? Na reta R. X0 e Y25. Não escolhe nada. Vou chamar de ponto A. 0 e Y25, ponto A. Eu vou adiantar. Tem como fazer lá no GeoGebra, mas eu vou adiantar para não... Isso vai ficar muito extenso. Está certo? E o ponto... E o outro ponto da reta R vai ser quem? Vou chamar essa de ponto aqui. Vamos lá. Trazendo para aqui. Vou trazer vocês para o quadro aqui. Olha o gráfico. Pressando o gráfico. Então, um ponto é quem? 0 e Y25. Chamei de ponto A. E o ponto B é quem? 80 e 65. Está certo? Vou dividir aqui. Isso aqui é da reta R. Na reta S, eu vou fazer do outro lado a reta S. Vamos ver. Vamos ver os pontos da reta S. Eu tenho aqui na reta S 0 e 35 e 80 e 55. No caso, a reta T, viu, gente? Eu botei S. Costume. Porque essas retas podem ter vários nomes. Está certo? Infinito. T, U, V, X, Y, W. Entendeu? R e T ser reta. Desculpa. Então, vamos lá. Voltando para cá. Está certo? 0 e 35, conforme nós vimos lá no gráfico. Está bom? E o ponto 80 e 55. Está certo? Então, uma forma de nós acharmos a equação geral e, consequentemente, reduzida, é colocarmos esse ponto. Transcrevemos assim. Ponto normal. 0 e 0, 25, 80 e 65. Como é que faz? Está certo? Nós temos aqui o... Para a equação geral, nós temos quem na equação geral? AX mais BY mais C igual a 0. Vou botar AX mais BY mais C igual a 0. Está certo? Então, nós temos algo... Vamos descobrir o A. O A, no caso, seria o Lá. Seguindo a seta. Está certo? Quem é? Como assim, professor? Você pega a seta e bota para baixo. Bota os pontos aqui um em cima do outro e bota para baixo. Para ter que pegar a coeficiente angular, às vezes, tem situações que eu tenho que fazer assim. Pegar o ponto Y igual a MX mais N. Aí, bota o Y aqui e o X aqui no ponto. Aí, no outro ponto, o Y aqui, o X vai para o sistema. Aí, fica muito grande. Então, quem quiser abreviar, pode fazer isso aqui. Neste caso, vamos gastar um pouco de tempo nas multiplicações. Então, fica assim. O meu A vai ser quem? De cima para baixo, 25 menos 65. Está certo? É o A. Está bom? Vai dar quanto? 25 menos 65 vai dar menos 40. Está dando para ver aí, né? Está bem clarinho. 40. Meu B vai ser quem? Meu B. O B é o Lô, é o subindo, voltando. Vai ser quem? 80 menos 0, que dá 80. E o meu C vai ser a cruzada. Essa multiplicação aqui, menos essa aqui. 65 vezes 0, 0, menos 80 vezes 25. Para fazer a multiplicação mentalmente, faz assim. 25 é 20 mais 5. Faz 80 vezes 20. Dá quanto? 1.600. Está certo? E 80 vezes 5, 400. Somando, vai dar 2.000. Está certo? 0 menos 2.000. Menos 2.000. Ah, pessoal, deu um número grande. Realmente deu. Aqui, no lugar do A, você vai substituir. Menos A. Menos 40. Vou pegar outra. Eu vou deixar. Vou fazer mais escuro. Menos 40X mais... BY mais C. Vou complementar. 40X. O B vai ser 80. O meu C vai ser quem? Menos 2.000. Tudo isso igual a zero. Eita, professor. Deu um número muito grande. O que a gente faz? Não precisa se assustar. Observe aí que tudo aí a gente pode dividir por 40. Tudo aqui é 80, viu? A gente pode dividir por menos 40. Tudo. E pode fazer isso, professor? Pode sim. Não vai alterar o resultado. Está certo? Vamos dividir tudo por menos 40. Menos 40 dividido por menos 40. Dividido tudo por menos 40. Vai dar menos com menos? Menos com menos, mais. 4 dividido por 40 é 1. Fica então um X aqui. Mais com menos? Menos. 80 dividido por 40? 2Y. Menos com menos? Mais. 2.000 dividido por 40 vai dar o quê? O mesmo que 200 por 4 vai dar quanto? 50 igual a zero. Já achei a equação da reta R. Está certo? Uma equação da reta R é essa aqui. Está certo? Quanto os números são pequenos, fica mais fácil. Aqui te complicou mais porque a questão é da multiplicação. Mas é tal que passa. Está certo? Não tem errada não, com dois números. Alguém tem alguma dúvida? Pergunta? Ah, o gráfico, não é? Vamos lá. Voltando para o gráfico. Está certo? Alguma dúvida? Vamos agora fazer isso aqui. Mesma coisa. Vamos lá. Aqui, olha. Estou tomando aí o gráfico para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Voltando aqui para a tela. Está certo, gente? Então, fazemos do mesmo jeito. Colocamos A, B e C. Está certo? Ah, vai ser quem lá? Certinha para baixo. Está bom? Aí faz como? 35. Segue a séria. 35 menos 55. Eu já vou fazer o substituir aqui. Vai ficar mais fácil. Está bom? 35 menos 55 vai dar quanto? Sinal diferente. Subtrai e dá o sinal do maior. Vai dar menos 20, é isso? Então, A vai ser menos 20. Meu B vai ser quem? Subindo. O B subindo. 80 menos 0. Vai dar quanto? 80. Está certo? Vou botar aqui. 80Y. E o C? A cruzada. Multiplicação cruzada. Aqui, um line-o e uma cruzada. Indo, subindo. E a multiplicação cruzada. É esse. Vezes. 55. 0 vezes 55, 0 vezes 55, 0. Menos. 80 vezes 35. 30 vezes 8, dá quanto? 2.400, né? 2.400. E 80 vezes 5, vai dar quanto? 400, né? Então, a multiplicação vai dar 2.800. Você entende isso? Então, o C vai ser menos, que o sinal acompanha, 2.800. Eita, pessoal, ficou grande demais. Basta dividir tudinho. Está certo? Divida tudo. Divida tudo por quanto? Aqui, ó. O número que eu vou dividir tudo vai ser o próprio 20, ó. Dividindo tudo por 20, vai dar quanto? Por menos 20, no caso. Já pode deixar o sinal negativo, já. Dividindo tudo por menos 20. Menos com menos, mais. Fica positivo. 20 por 20, dá 1. Mais com menos, menos. 80 por 20, dá quanto? Dá 4. Menos com menos, mais. 2.800 por 20, é como dizer, 80 por 2. Vai dar o quê? 1, 4, 0. Igual a, 0. Aqui, a equação geral. Para transformar em equação reduzida, bate o zonal Y. Está certo? Pronto. Tranchar é a equação geral, está certo? Uma forma mais prática, uma forma mais direta. Está bom? Aqui, a equação da reta R, e aqui, a equação da reta T. Pronto. Terminou a letra A. E para achar o ponto de encontro, basta fazer um sistema com essas duas retas aí. Está certo? Que é a letra B. E alguma dúvida aí, gente? Tudo tranquilo aí? Voltando para o gráfico de novo. Está certo? Voltando para o gráfico. Então, vamos para a letra B. Determine as coordenadas do ponto de interseção das retas R e T. E aí, isso aí, vai fazer o sistema, resolver o sistema, né? Dessas duas retas aqui. Está certo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer. Copiado, deram o print. Posso continuar? Vamos lá. Vamos lá, né? E aí, posso apagar, né? Todos. Beleza. Alguma dúvida, crítica, colocação desse métodozinho aqui? Tudo certo, né? Então, vamos lá. E aí, apaguei o ajeto, se eu precisar. Pronto. Qual o sistema que eu vou botar a reta R? O sistema. x menos 2y, mais 50, igual a zero. E o outro é x, reta T, menos 4y, mais 140, igual a zero. Aqui é a letra D, viu, gente? Pronto. E esse sistema aqui, gente? É um sistema que está na forma da equação geral. Como é que a gente faz? Está certo? É um sistema que é a equação. E aqui fica muito mais simples. Por quê? Eu quero eliminar um número, um incógnito aí. Qual é a incógnita mais fácil de eliminar? Está certo? Neste caso aqui, vou até apagar aqui. Neste caso, a equação que está mais fácil de eliminar vai ser a equação que está x. E como é que nós fazemos? Basta multiplicar aqui, ó, uma das equações aqui por menos 1, porque menos 1 aqui mais 1 aqui vai eliminar. Aí multiplica tudo. Está certo? Eu vou multiplicar aqui essa de baixo aqui, ó. Está certo? Com menos 1. Aí fica aqui, ó. A de cima permanece inalterada. 40x menos 2y mais 50 igual a zero. E aqui eu multiplico tudo por menos 1. Menos 1 vezes x menos x. Menos com menos, mais. Mais 4y mais com menos menos 140 igual a zero. E aí efetuamos a operação. Certo? Pô, soma, né? Mais x menos x, ó. Vou eliminar. Aí ficou o quê, ó? 4 menos 2. Vai dar quanto, gente? 4 menos 2. 2 vai dar 2y. 50 menos 140. Vai dar quanto? Só vai fazer a subtração, né? Vai dar quanto? 90, não é isso? Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Igual a zero. Acabou-se aqui. Eu toco e passo, ó. 2y igual a 90. Vai controlar, procurando o sinal. y igual a 90 sobre 2. Meu y igual a 45. E o meu x? Meu x basta substituir em uma dessas aqui, ó. Tá certo? Eu posso substituir em qualquer uma dessa equação aqui. Eu vou pegar essa primeira aqui que é mais fácil. Tá certo? Eu vou deixar o 50 do outro lado já, pra facilitar. Aí fica assim, ó. x menos 2y igual a menos 50. No lugar do y eu volto 45, né? x menos 2 vezes 45 igual a menos 50. x menos 90 igual a menos 50. x vai ser quem? Menos 50. 90, passo pra lá, trocando o sinal. Meu x vai dar... Menos 50 mais 90. Se eu tenho 90 e tiro 50, fico com um saldo de 40 positivo. Então, qual vai ser o meu ponto? Um ponto, meu ponto aí. Qual vai ser qual, gente? Meu ponto vai ser o eixo x, 40. E o eixo y, 40 e 5. Vamos zerar um de algébria esse gráfico? Vamos lá ver. Primeira equação. Estou vendo aí, né? O GeoGebra, né? Reta R. Reta R. Dois pontos. x menos 2y mais 50 igual a zero. Reta T. x menos 4y mais 140 igual a zero também. Pronto. Pra ver aqui, ó. Vamos ter que dar um... Diminuir o zoom. Aqui, ó. Certo? Diminuindo o zoom a gente vê, ó. Tá certo? Tá certo as retas, ó. O ponto de encontro. Qual é o ponto de encontro aqui? Cadê? Interseção. Qual é a interseção, gente? 40 e 55, como queríamos mostrar, tá certo? São duas retas. Que aqui, como no GeoGebra, ele... Ele tem um jeito dele fazer o gráfico, aí, às vezes, pode ser que dificulta. Mas ele é igual, a semelhante ao que a gente fez lá, ó. Tá certo? Porque esse aqui é o gráfico certo. Que a gente desenha no PowerPoint, por exemplo. Esse aqui, ó. Que a gente faz na nossa escala. O GeoGebra faz na escala dele. Mas o ponto de encontro aqui, ó. Podemos ver aqui, ó. O eixo X vai praticamente no meio aqui. Realmente dá 40. E o eixo Y vai dar aqui, mais ou menos aqui, ó. 45. Entre 55 e 35. E bate, confere. Tá certo, gente? Aqui esse ponto de encontro. Beleza? E voltando naquele assunto, gente. Como é que eu vou aplicar isso aí a um sanduíche de frango e de salada? Voltando naquela pergunta. Né? Pois bem. Então, voltando. Como é que eu posso fazer a aplicação isso aí? Então, agora eu vou mostrar a aplicação prática. Como é que nós podemos usar isso aí em sanduíche de frango e sanduíche de salada? Tá certo? Vamos lá, ó. Pronto. Aqui tem o exercício, gente. Tá bom? Este exercício vem mostrando uma aplicação prática de tudo que nós vimos aí, ó. Tá certo? Na cantina de uma escola, são oferecidos dois tipos de sanduíches. Frango e vegetariano. Salada, né? Cujos preços estão indicados abaixo. Em determinado dia, essa cantina arrecadou R$324,00. Na venda de 33 sanduíches. Observe que eu tenho o que aí? Eu tenho a venda, o total arrecadado. Tá bom? E tenho o que? O total de sanduíche. Pergunta. Eu sei a quantidade de sanduíche de frango? Não. Eu sei a quantidade de sanduíche vegetariano? Pior ainda. Então, como é que eu vou saber isto daí? Como é que eu vou saber a quantidade de cada um? Pois bem, gente. Para isso é que serve o sistema de equações. Então, tudo isso que a gente fez aí, ó, de geometria analítica, podemos trazer no dia a dia, aplicando a um sistema, algo do cotidiano. Tá certo? Como assim, ó? Quando eu não sei a quantidade, neste caso aqui específico, de sanduíche de frango vegetariano, que é sanduíche de salada, que muita gente compra, então eu posso atribuir valores para frango X e para Y vegetariano, a quantidade Y. Ao fazer isso aí, se eu tenho um valor total, que é R$324,00, e tem a quantidade, eu tenho um sistema, gente. Então, é essa a aplicação. Eu posso trazer este assunto que nós estamos vendo para o nosso dia a dia, através de um sistema de equação do primeiro grau. Tá certo, gente? E aí, uma vez, achando a solução deste problema, que é achando valores de X e de Y, como atribuiu a quantidade de frango a X, aí eu vou achar a quantidade de sanduíche de frango. O vegetariano atribui a Y, vou achar a quantidade de sanduíche vegetariano. Tá certo? E aí eu mato a questão. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá? Primeiro, vamos armar a conta. Tá bom? Temos que armar. Eu não tenho a quantidade, mas eu tenho o preço de cada um, que ajuda e muito. Tá certo, gente? Então, vamos lá. A quantidade, qual o preço do sanduíche? Eu botei isso aqui já para dar fome mesmo na gente, tá certo? Porque em mim deu, não sei em vocês. Mas em mim, pela foto aqui, parece aquele sanduíche da samba, nem fazendo merchandising, não, mas são os melhores que eu acho, viu? Samba é sempre samba, viu? Tá certo? Elias gostou, Elias. Então, vamos lá. O sanduíche de frango aqui, ó. R$8,00. E o vegetariano, R$12,00. Tá certo? Arrecadação, R$324,00. E foi vendido, R$33,00 sanduíche. E aí, gente? Podemos trazer isso, transferir isso para um sistema de equação, gente. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Tá certo? Ativar minha câmera aqui. Olha o quadro. Tá bom? Tá todo mundo vendo aí? Ótimo. Então, vamos lá. A quantidade de sanduíche, primeiro de frango, né? De frango. Vou pegar outro de novo. Sanduíche de frango. Eu vou chamar, eu não sei a quantidade, eu sei a quantidade, não. Vou chamar de X. Tá certo? Vou tirar isso aqui. e sanduíche vegetaliano. Eu sei a quantidade, não sei. Eu vou chamar ali Y, tá certo? Mas o que ele me traz ainda de fila aí, ó? De informação. Fila não, de informação. Ele me diz o quê, ó? E o total arrecadado foi quanto? Arrecadação em dinheiro? Foi de quanto? R$324,00. Tá certo? Essa questão aqui, só não chora que ele tem coração, viu, gente? Eu me arrepiei todinho. Vegetaliano é quanto? Aliás, a quantidade, vou fazer assim, a previação, a quantidade total. Mas mais emocionante mesmo foi provar aquela porquê coeficiente angular de reta perpendicular da menizone. Quantidade total vai ser R$33,00. Tá certo? Mas, como é que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, ele pede o quê? Para armar a conta. É a letra A, não é isso? Como é que nós vamos fazer? Tem os preços individuais, não é isso? Os preços individuais. A quantidade de sanduíche de frango, qual é o preço de cada um? Oito. Em vez de italiano, doze. Como não sei a quantidade, você ou o preço de cada um, então, R$8,00 vezes a quantidade de sanduíche de frango, mais R$12,00 vezes a quantidade de sanduíche de italiano, que eu não sei quanto aqui é o preço e a quantidade. Se fosse 10, dava 80. Se fosse 20 aqui, daria o quê? 240, né? Mas não sei a quantidade. Mas sei que tudinho arrecadando, dá quanto? R$3,004, isso mesmo, gente. E o total, a quantidade, a soma deles dois, vai dar quanto? Oxe, pessoal, igualzinho aquelas retas, você pode até dizer que isso aqui é reta R, reta S, reta T. Gente, igualzinho. Por quê? Porque é um sistema, uma reta, gente, tá certo? Nós sabemos que tem os pontos X e Y. Então, o ponto de duas retas é um sistema de equação. Conforme eu tinha falado no início. Por isso que nós, ao fazermos uma aplicação, nós podemos realmente solucionar problemas do nosso dia a dia. Tá certo? Então, isso aqui vai dar quanto, gente? Então, para saber a quantidade, basta resolver esse problema. Tá entendendo? Que se fosse uma reta, seria o quê? O ponto de encontro. Tá certo? Então, vamos lá. Como é que a gente faz aqui? Ô, pessoal, o senhor não disse que quando está assim e fica mais fácil de isolar o X ou o Y? Fica. Fica muito mais fácil. Tá certo? É isso que eu vou fazer. Eu posso isolar tanto o X quanto o Y. Mas antes de isolar, pessoal, tem alguma forma melhor e mais fácil? Tem. Eu vou simplificar isso aqui, ó. Esses números aqui, ó, se dividem tudo por 4. 4. eu vou dividir que eu não sou otário para economizar trabalho e abraçá-lo. 8 dividido por 4, 2X. 12 dividido por 4, 3Y. Eita, pessoal, pegou aqui, ó, 3, 2, 4, e agora? Tá colocando? Não precisa, não. Faz assim, ó, para dividir, ó. 32 dividido por 4, 8. 4 dividido por 4, 1. Beleza, resolvido. Você não tem muito estresse, não. O negócio é tocar e passar. O negócio é não perder muito tempo. Então, o que é que eu isolo e quem é aqui? Ah, pessoal, para isolar, isolo o X, porque é melhor multiplicar com 2. Então, eu vou isolar o X, ó. X é igual a 33 menos Y. Um K, um B ou outro. Agora é só conta de padaria, que vocês já sabem. Aqui, ó. Duas vezes. Um tem X, substitua, ó. Alguma dúvida? Quem tiver dúvida aí, pode levantar a mão, viu? Crítica, colocação, conclusão. Tá certo? Pode comentar aqui. Eu estou vendo aqui nos comentários, no bate-papo aqui. Tá certo, gente? Pode dizer aí, pessoal. Entendi isso, entendi aquilo. O pessoal aqui está comentando. Beleza? Então, vamos lá, ó. Repito. Igual a quem? 81. E agora? Oxe, foi muito mais fácil, pessoal. para isolar o X, foi mesmo, ó. 2, 2, 33. Eu estou com 33. 66 menos 2Y mais 3Y igual a 81. Pronto, acabou. Tenho que fazer mais, não. Menos 2 mais 3 menos 2Y mais 3Y vai dar quem? 3 menos 2, 1Y só. 81 menos 66. Meu Y vai dar quanto? 6 para 11, 5. 7 para 8, 1. Então, a quantidade de sanduíche vegetaliano é? Opa, achei! 15, ó. Oxe, mas se o total é 33, basta subtrair para achar o indício de frango, ó. 33 menos 15. Vai dar quanto? 5. Para 13? 8, né? 2 para 3? 1. E o de frango vai dar quanto? 18. Pronto, acabou. Tem que fazer malhando. se fosse num gráfico, era o ponto de encontro. Se fosse num gráfico, era o ponto de encontro. Está certo? Das duas retas. Então, a quantidade é quem? No plano cartesiano, 18 e 15. No plano cartesiano. Mas no dia a dia, é quem? Quantidade de sanduíche de frango? 18. E vegetaliano? 15. E resolvido. Um K, um B e um O se acabou. Está certo? Entenderam agora a relação que tem do sanduíche para esse assunto? Pronto, foi isso aqui. O segredo foi isso. Está certo, gente? Então, é isso, gente. Então, estou terminando aqui a minha aula. Gostaria de agradecer a participação de todos. Está certo? Pode vir aí. Espero que vocês realmente tenham tido uma excelente compreensão. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Está certo? Mas, se vocês quiserem, ainda posso mostrar isso aqui, esse gráfico. Faz o ponto em ponto no GeoGebra. Vamos ver. Vou botar aqui. GeoGebra. Apagando. Para não complicar, né? E apagando. Vamos ver. chamar essa reta de R. O outro jeito está aí mesmo. 8x mais 12y igual a 3, 2, 4. Só vou ter que diminuir aqui no zoom. E a reta S vai ser quem? em x mais y igual a 3, 3. O que eu estou vendo aqui, eu vou trazer para aqui e para baixo e dar um zoom. um 1, 1, Stop. 1, 1, Olha aí o ponto em conta, gente, qual é? 18 e 15. Isso se tratando de equações da reta, né? Mas se tratando de uma aplicação, é a quantidade de algo que nós vimos aqui, tá certo? Então foi isso, gente, que eu quis trazer para vocês, tá bom? Espero que tenham compreendido, tá certo? Dúvidas? Críticas? Colocações? Conclusões? E aqui encerro minha aula. Tá certo? Desabilitando aqui os microfones aqui para ver as considerações, tá certo? Desabilitando não, tirando o som. Pronto, vocês já podem ativar o próprio som de vocês aí para falar, viu? Qualquer um que quiser falar, pode falar aí, o som já está habilitado. Professor, esse daí também vai copiar no caderno? Hã? Esse aí também vai copiar no caderno? O que o senhor terminou de fazer agora? Copie? Muito bom, né? Então dá um print. Dá um print. Dá um print. Tá bom. Mais alguém aí, alguma dúvida? Gostaram da aula? Gostei. Tirei o print. Tirei o print. O que é 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 o que é? Ô, Josimar! Josimar! Oi! É... Eu só queria lembrar os alunos, segunda-feira, o retorno normal com as aulas online, né? ainda, nada presencial ainda, mas a gente vai continuar com as aulas, né? Quem for durante o dia, quem for durante a manhã vai ter aula durante a manhã, a tarde, os alunos da tarde, a tarde e o pessoal da noite, a noite.